A DIALÉTICA DO SENHOR E DO ESCRAVO Para Descartes, a autoconsciência era algo a ser feito por si só. Seu famoso penso logo existo, parte da ideia de que podemos perceber a nós mesmos, mesmo que tudo que nos cerca seja uma mentira. Porém, a DIALÉTICA DO SENHOR E DO ESCRAVO de Hegel parece argumentar o contrário. Descrita na primeira parte nomeada do capítulo CONSCIÊNCIA DE SI, de seu livro FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO, segundo essa dialética, o ser humano apenas atinge a consciência de si em contato com o outro. Sua ideia de si e como age dependem da existência de alguém além de si mesmo. Ele diz, a consciência de si é em si e para si. Quando e por que é em si e para si, para uma outra. Quer dizer, só é como algo reconhecido. E já vou deixar avisado que toda a escrita do Hegel é assim mesmo. Se você não entendeu, tudo bem. Hegel é realmente muito difícil de entender. E, sinceramente, muitas partes da FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO escapam da minha compreensão. Parte 1. O que é e o que implica essa dialética? Se levada literalmente, é uma história com dois personagens, o senhor e o escravo, e a busca de ambos pela consciência de si. Dois entes desejam se tornar consciências de si. De início, estão sozinhos. Até que descobrem um ao outro, dando-lhes uma nova perspectiva sobre si mesmos. Ao olhar para o outro, percebem que são, se dão conta de sua existência como consciência de si. Porém, esse olhar para o outro não mostra apenas sua existência, mas também sua negação. Esse olhar revela a nossa negação. Perceber o outro é perceber a possibilidade do nosso fim. Neste primeiro encontro, eles lutam entre si. Os dois possuem dois desejos, a vida e o reconhecimento como consciência de si. Aquele que se arrisca e não teme perder a vida, se torna o senhor, mantendo sua consciência de si. Aquele que opta por manter sua vida, se rende ao outro, perde sua consciência de si, se tornando um ser para o outro, o escravo. Diz Hegel, Os dois momentos são como duas figuras opostas da consciência. Uma, a consciência independente, para a qual o ser para si é a essência. Outra, a consciência dependente, para a qual a essência é a vida, ou o ser para um outro. Um é o senhor, e o outro é o escravo. Consequentemente, o senhor obriga o escravo a trabalhar para ele. Cozinha sua comida, cuida de sua casa, enquanto o senhor apenas aproveita seus resultados. E ele faz com que o escravo saiba que ele é substituível. Se ele morrer, outro poderá substituí-lo. Porém, desse trabalho, o escravo descobre sua essência, sua consciência de si. As coisas que ele faz em seu trabalho, refletem quem ele é. Ele trabalha, pois teme a morte. Enquanto o senhor, que não trabalha, não teme mais a morte. O senhor acaba dependendo do escravo, pois não sabe fazer mais nada. Sua consciência de si depende do escravo, enquanto o escravo não depende mais do senhor. Diz Hegel, o trabalho forma. A relação negativa para com o objeto torna-se a forma do mesmo e algo permanente, porque justamente o objeto tem independência para o trabalhador. O senhor acaba se rebaixando, pois se o escravo não trabalhar para ele, nenhum trabalho será feito, porque o senhor não sabe mais desenvolver seu trabalho. Ocorre, então, a inversão dos papéis. O escravo se torna senhor, se tornando um verdadeiro ser para si, e o senhor se torna um escravo, um ser para o outro. A escrita de Hegel é particularmente densa e, em partes, beira o incompreensível. Porém, a analogia se mostra clara em meio ao texto que a embrulha. Analisando essa história, podemos assim destacar alguns pontos essenciais que levaram Hegel a escrevê-la, que são importantes para o resto do texto e ajudam em sua compreensão. Para ele, temer a morte e trabalhar são essenciais para a formação do indivíduo. Tão essenciais que, sem isso, o ser humano é incapaz de entender a si mesmo. O homem se faz no trabalho e constrói sua identidade nessa versão à morte. Também podemos ressaltar a importância do movimento. A consciência de si não é uma ação que começa e termina. É um processo que requer a ação contínua doente. Sua consciência de si pode lhe escapar muito mais facilmente do que levou para adquiri-la. Por fim, Hegel irá destacar que essa relação é absolutamente instável. Eventualmente, os escravos irão se rebelar e o ciclo recomeçará. E, se não se rebelarem, o senhor estará fadado numa existência onde estará em constante preocupação o que isso ocorra. Sendo assim, essa relação deve ser superada. Para essa superação, Hegel segue um caminho que percorre o estoicismo, o ceticismo, a consciência infeliz e, por fim, a razão. Passos que serão descritos na Fenomenologia do Espírito. Parte 2. Análise Histórica e Social Ainda que a dialética do senhor e do escravo seja bastante útil para descrever esse movimento que fazemos, para termos autoconsciência, ela acaba se tornando uma metáfora bastante útil muito além de sua posição dentro da Fenomenologia do Espírito. Toda sua formulação pode muito bem ter sido baseada na Revolução Haitiana, que ocorreu entre 1791 e 1804, terminando apenas três anos antes da publicação do livro de Hegel. Assim, argumenta a filósofa Susan Buckmore. Hegel sabia dos escravos reais que eram bem-sucedidos e sua revolta contra seus senhores reais, e elaborou sua dialética do senhorio e da servidão deliberadamente no quadro de seu contexto contemporâneo. O tema da escravidão foi amplamente discutido pela filosofia do iluminismo, por pensadores como Hobbes, Locke, Rousseau, ainda que várias vezes seja de forma vaga, a fim de não criticar muito o governo de seus países. Buckmore aponta como o mesmo Rousseau, que condenava implacavelmente a escravidão, declarava a igualdade entre os homens, e via a propriedade privada como a origem da desigualdade, jamais somava dois mais dois para discutir a lucrativa escravidão francesa, como algo central para discussões tanto sobre a igualdade como sobre a propriedade. Esse aspecto histórico da dialética do senhor escravo foi ignorado por muitos anos, pois a metáfora foi inicialmente utilizada principalmente sobre seu aspecto social, O primeiro capítulo do Manifesto Comunista, de Karl Marx, começa exatamente com A história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história de lutas de classes. Marx era parte de um grupo conhecido como jovens hegelianos, leitores de Hegel que se opunham a um grupo mais popular de hegelianos de direita. O professor Henrique Raskin argumenta em 2016 que, mesmo Marx criticando Hegel, é evidente que a veia revolucionária do Manifesto Comunista tem suas raízes na dialética hegeliana, sobretudo na luta por reconhecimento da fenomenologia do espírito. Marx descreve uma guerra, da mesma forma que Hegel descreve o primeiro contato entre os entes. Opressores e oprimidos tratavam uma luta ininterrupta, hora dissimulada, hora aberta, que a cada vez terminava com uma reconfiguração revolucionária de toda a sociedade ou com a derrocada comum das classes em luta. De fato, da mesma forma que a relação entre o senhor e o escravo é instável para Hegel, é de mesma instabilidade a relação da burguesia e do proletariado para Marx, e que a primeira apenas se mantém, pois reinventa constantemente. Uma dessas reinvenções foi incitar um desconexo entre o trabalhador e seu trabalho. O trabalho dos proletários perdeu, pela expansão da maquinaria e pela divisão do trabalho, todo o caráter autônomo, e com isso, todo atrativo para o operário. Ele torna-se um mero acessório da máquina, do qual é exigido apenas o mais simples movimento de mãos, o mais monótono, o mais fácil de aprender. Assim, o trabalhador não conseguiria atingir uma consciência de si hegeliana, pois ele foi negado à reflexão que sente em seu trabalho de si mesmo. O trabalhador moderno é apenas uma pequena parte do processo, e não consegue se ver no todo. Seria Hegel, então, um proto-comunista, advogando pelo fim da burguesia? Estará ele saudando a vitória dos haitianos e sua revolução, e encorajando outros a seguirem essa trilha? A resposta, claro, é não. Seus seguidores se dividiram entre esquerda e direita, pois sua filosofia só funcionava em retrospectiva, buscando analisar o mundo e não atuar nele. E mais, seu racismo não é desconhecido, e em sua filosofia eurocêntrica, buscou justificar a escravidão através da inferioridade da cultura africana. O filósofo Oliver Thorne exemplifica a pluralidade de significados possíveis que podemos retirar da alegoria. Talvez os dois personagens representam as nações, e é uma peça sobre nacionalismo? Nacionalismo na face do colonialismo? Talvez é sobre o homem e a mulher, e a luta por igualdade de gênero? Ou, talvez é sobre a experiência trans, de disforia de gênero? Talvez é sobre a imagem corporal e o medo de ser gordo? Devemos, então, lembrar que a intenção original da alegoria servia apenas para melhor ilustrar o processo de autoconhecimento do ser humano, como um passo dentre outros tantos descritos na fenomenologia do espírito. Tudo que veio a seguir foram repropriações, pois a analogia se mostrou útil em outras situações. Parte 3. A morte de Hegel Os preconceitos de vários filósofos foram ignorados na história, vezes por aparentemente não interferirem em suas ideias, vezes por estarem em direta contradição a elas. A comunidade acadêmica aos poucos está tentando retificar isso e discutir abertamente os problemas com os escritores estudados. Como, então, lidar com essas questões? Bom, muito tem se falado sobre a morte do autor, um conceito discutido em um ensaio de mesmo nome escrito por Roland Barthes em 1967. Em meio a uma onda chamada Cultura do Conselamento, a ideia parece ser uma solução simples e eficaz para continuarmos lendo os autores clássicos, mudando apenas em um detalhe, ignorando o autor completamente. Barthes argumenta que, por toda a história, o autor foi o foco da análise de textos. Quando você encontra o autor, o texto está explicado, seu significado retirado do embaralhado de palavras. Porém, ele sugere que é necessário acabar com a autoridade do autor e entendê-lo mais como um escrivão do que como uma autoridade. Assim, o foco de uma análise não estaria mais no autor, e sim no leitor. Ele diz, Um texto é feito de múltiplos escritos, derivados de muitas culturas, e entrando em relações mútuas de diálogo, paródia, disputa, mas tem um lugar onde essa multiplicidade entra em foco, e esse lugar é o leitor, não, como dito até hoje, o autor. Assim, parece que, ignorando o autor, teremos uma experiência mais pura em relação ao texto, e assim, com mais liberdade, para interagir com ele da forma que acharmos adequada. Porém, essas ideias apenas funcionam em teoria. Na prática, após sabermos de informações sobre o autor e as circunstâncias que o texto foi publicado, essas informações se tornam parte da experiência de leitura. A escritora Lindsay Ellis, em um vídeo-ensaio, afirma que o texto é inevitavelmente consumido com paratexto, e paratexto influencia a maneira que o leitor interpreta o texto. Sabemos do racismo de Hegel, e sabemos pelo contexto de sua obra, que as aplicações sociais da dialética do Sr. Escravo não eram sua intenção. Serão interpretações sociais erróneas? A resposta, claro, é novamente não. Vamos usar as ferramentas de Hegel. Se a tese é o autor como autoridade, e a antítese, a morte do autor, então a síntese é uma análise que permite ambas posições. A autoridade do autor não pode ser total, mas também não pode ser esquecida. A intenção de Hegel, ao escrever aquela história, não lhe tira seu valor social. O cunho social da alegoria não era a missão dele, mas quantos outros escritos na filosofia levam a interpretações completamente diferentes de suas intenções? Se acabar servindo de inspiração para uma boa revolução, é sempre bem-vindo. Oi, meu nome é Lucas, obrigado por assistir esse vídeo. Esse texto é um pouco diferente, eu escrevi ele recentemente, eu acho que ele vai em várias direções diferentes, mas eu acho que foi legal. Valeu e até mais. Segundo essa dialética, o senhor humano... O senhor humano... O senhor humano... O senhor humano... Obrigado.